Um jogo single player, mais lento, né? Não tão rápido que você sobe as coisas, tá? Aqui tem que ser BattleHare, tem que ser mais rápido. Mas, pô, uma pegada mais RPG, tá ligado? Uma exploração, investigação. Pô, isso é bem legal, isso é bem legal. Mas, enfim. Time fechado ou aleatório? É... Cara, no último teste eles pediram pra gente sempre jogar single player, né? Eles não queriam que a gente... Jogasse... Em squads. Então, na teoria, tem que ser single player o Code Vanguard hoje, tá? Mas, mas eu não sei como é que vai ser. Às vezes eles fecharam um time e tal, eu acho bem pouco provável. Não, hoje é... Não pode montar squads hoje, guys. É tipo, eles... Pelo menos... Bom, quer dizer, eu não sei, eu não sei. Da última vez, não podia montar squads. Então, é isso. Tá, a primeira skill que você pega é a skill que você pode upar a Master. O melee foi muito forte. Eu gostei muito do melee, cara. Jogar na katana foi... Caralho, que cagada. Pensa em dois malucos que tiveram a mesma ideia. Eu e o cara daquele prédio, olha. Mas o cara daquele prédio tá sendo chupado. E eu vou tentar ficar por aqui, de boinha. Eu e o cara daquele prédio tá sendo chupado. Eu e o cara daquele prédio tá sendo chupado. Eu e o cara daquele prédio tá sendo chupado. Ah, eu tenho que beber... Nossa, beber sangue inimigo aumenta a minha capacidade. Caralho, então a gente tem que matar os inimigos pra chupar eles, porque a gente fica mais forte de alguma maneira. Isso não tava muito claro, mas agora ficou, velho. Eu preciso chupar os inimigos, mano. Quando você chupa outros vampiros, você ganha um bônus de alguma coisa. Porra, isso eu não tinha entendido até agora, menino. Caralho. Então faz sentido você ter que se esforçar pra chupar a galera, mano. Não, o que é isso, mano? Tá maluco. Hum, olha aí, mano. Essa mecânica não tava clara pra mim até eu ler o que tava escrito na tela. Vocês acreditam? Bicho, eu li o que tava escrito na tela, eu aprendi algo sobre o game. Eu tô impressionado. Acho que eu vou começar a fazer isso mais vezes, mano. Será que sempre que eu ler alguma coisa na tela de um jogo ele vai me ensinar alguma mecânica? Caralho, men. Porra, caralho, se eu fizesse ideia, mano. Mano, vou começar a ler tudo, mano. Mano, será que se a gente ler placa na rua, a gente consegue chegar nos lugares, mano? Será que dá pra não tomar muito? Caralho, velho. Nossa, mano, eu vou começar a ler muito agora, chato. Sério, eu vou virar leitor, mano. Porra. Tá malucão, mané. Já pensou, mano? Meu Deus. Só se conscrito de vampiro. Deixa eu te falar que não foi das piores comparações que eu já vi, não, mano. Os caras miraram no Fortnite e acertaram no Assassin's Creed. É interessante essa... Ô, meu garoto, vem comigo. Assim, ela é verdinha. A verdinha não é tão legal, porque a verdinha... Esses caras estão atirando em alguém. Opa, olha os caras caguetando ali a posição de alguém. Tem uma mão da polícia ali, hein. Tem uma mão da polícia aqui, ó. Opa, olha os caras. Tem uma mão da polícia. Vamos lá. 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 Tô jogando na maldade, né, mano? Pode parar que eu tô jogando mega na maldade esse game já. O vampirismo já me pegou, velho. Eu tô jogando esse jogo muito maldosinho. O vampirismo já me pegou. O vampirismo já me pegou. O vampirismo já me pegou. Nossa, perdi a placa. Aqui vacila. Se eu me concentrar mais, eu vou cagar, mano. Você é louco, mano. Tô focadinho no game, nem... Tem três vivo. Tem aquele maluco ali que não tem placa. Tchau. 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 Tchau.